Música 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 Ô louco Vendo como é diferente os ovos? É E aí o senhor guarda aí pra chocar? É, isso aqui eu vou deixando aqui dentro Aí a galinha choca e eu boto Ah legal Uns é diferente Uns é mais Olha como é que é Tá vendo? Tem uns grandes Tem, tem uns grandes Uns é diferente Legal Que susto Música Música Faltamos a manguinha Ah aqui é os recém-nascidos É, esses daí já é novinho Ó Quando nasce eu deixo mais ou menos Cinco dias com a galinha e depois eu tiro Da galinha e deixo É um pouco maior Nesses daí tem uns 45 dias Ah, uns 45 dias Aí o senhor faz E esses daqui de baixo? Esses daqui também ó Esses já é mais velho e pouco Já tem mais de 45 dias É, esses daí já tem mais Aí vai sair daqui e vai lá pra que deu tudo né É, aí eu deixo mais uma semana Duas aí e depois eu pego eles e coloco lá dentro Porque aí é bom que eles andam e pega sol né Fica na terra Aí eu deixei dois aí ó Ai que legal E qualquer um aqui dá pra você comercializar Dá Dá né E os ovos também? Você vende os ovos? Não os ovos Tem pouco Ovo tem pouco que eu tô tendo pra chocar né Ah tá Porque eu quero fazer assim Colocar pra Aumentar essa raça aí É muito vendável Tem gente que vende pra curar direto Tem um monte Nossa, é bastante hein Tem um dentro da forma Aí se você quiser dar uma volta aí você vai conseguir Eita É bonito né É Olha o tamanho desse aqui É novo Nossa, é mesmo hein Esse vai crescer E esse é macho? É Esse vai crescer É É Tá bom Tá bom Mais novo né É É Tchau